Nós somos a família Cris Pelo Mundo! E agora, a partir do dia 7 de abril, toda quinta-feira, às 19h30, a gente tem um encontro marcado com a nossa mais nova temporada. Cris Pelo Mundo em um mergulho nos segredos da Croácia. Tá incrível e eu espero todo mundo assistindo e comentando muito, porque foi muito divertido. Afinal de contas... Viajando em família é possível... Muito divertido! Vem com a gente! Yes!